Tem uns quesitos também da localização do detector. Recomenda-se evitar a instalação dos detectores a menos de 1,50 a partir da borda dos pontos de insuflação da entrada do ar do ambiente. Então, 15 centímetros, 1,50 metros próximo da borda do ponto de insuflamento. Então, está entrando ar, isso aí vai fazer com que a fumaça não chegue naquele lugar. Então, é questões de bom senso mesmo que a gente vai entendendo e vai percebendo que um detalhe desse pode impedir que a fumaça alcance o detector. Locais de armazenamento, altura superior a 8 metros de altura. Você vai ver também que a altura máxima de um detector tem que ficar até 8 metros de altura. E aí sim eu uso esse tipo de proteção. Entendeu? É uma detecção ativa. Ela vai me sugar, vai sugar. E aí sim eu vou fazer uma detecção mais rápida, mesmo que ela esteja em uma altura bem alta. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.